Ô Cuscuz, por que você tá mordendo? Vamos conversar? Mais um cheiro, se conseguir. Por que você tá mordendo? Não pode. Ele tá com um hábito de morder. Também, meu bichinho. Eu gostei também. Gostou? Não morda. Se você me morder, Cuscuz. Ele é uma pessoa muito boa, assim, no jeito dele. É um caráter que ele tem. Não morda, ele nem me olha assim de lado. Cuscuz, Cuscuz. Deu um abraço sem mordida. Como tá estilosinha ela? Olha. Amanhã já me espanta. Meus fãs já podem ir com essa camisa de festival, viu? Que a gente vai arrasar. Vou usar o brincarralho que você me deu. Pra combinar com a minha camisa. E uma butinha. Oi. Obrigada, amor. Obrigada. Naia tá gripada. Tô. Chegou de Paris. Tratou de ficar gripada em Paris. Foi, Naia? Fiquei em Amsterdã. Em Amsterdã. Tá enxerida, viu? A Anaia passou as férias em Paris e em Amsterdã, viu? Em Itália. Em Itália. Desculpa aí, Naia. Foi mal. Desculpa aí a vérgula que eu passei. Vinte e quatro dias na Itália. Agora vai ter que fazer todas as comidas de todos os países pra gente. Eita, é verdade. Mas falando sério, eu já queria fazer isso antes. É que eu tava sem tempo, sem juízo para... Continuo sem, mas vou fazer. Eu quero fazer por eles e dar a oportunidade pra eles que eu não tive de desenvolvimento. Então, de um ambiente pra que eles tenham apoio, atenção. Enfim, fazer pra eles o que eu não tive. Tentar facilitar. O que é que você tá rindo? Tentar facilitar um pouco a vida deles. Apoiar, facilitar não. Na verdade, acho que eu vou dificultar, né? Dificultar. E eles também... Me respeite, rapaz. E eles me respeitam muito, assim. O que as mães e os pais fazem é que assim, ó, ele só respeita você. Ele só respeita você. Eu não sei mais o que esse bim faz. Aí eu falei, deixa comigo, que eu resolvo. Chega, papai. Olha o presente que a Halissa me deu. Um dedo. Mãe, olha. Tá acreditando assim, o que é um brinco? Um brinco de um dedo. Menina, que coisa linda. Né? Tem que ter um bom gosto, né, Ju? Às vezes. Ó, coisa linda. Ó, coisa linda. Linda demais, não? Ó. Tava chorando, vendo minhas fotos, dizendo que eu era muito bonita. Como é que a pessoa chora por isso? Ela era muito sábia, muito inteligente. Ela disse, será que eu sou mãe dela mesmo? Oxe, mãe, é claro. Aí ela começa a pensar, será que eu sou? Claro que é. Vou mandar fazer, nem ia aparecer a filha. Oxe, mãe, tá doidão, né? Doidão, né? Não, minha filha, porque você é muito boa. E a senhora? Eu também sou uma pessoa boa, sou sábia. Mas eu não sou linda como você. Eita, claro que é. Eu chego nos cantos, o povo só fica dizendo, cadê dona Fátima? Não quero tirar a dona Fátima com a dona Fátima. Tu ganha mais presente que eu. Mãe. Eu tenho vaca, boira. Então, tem uma fazenda inteira já. Eu não ganho vaca e boi. Mas é tudo de plástico. Ô, mozinha. Isso que é divertido. Vem cá, Cuscuz. Vem aqui. Que história é essa de morder todo mundo? Vem cá, vamos conversar. Vamos conversar. Por que você tá mordendo? Cuscuz pra mim. Fala pra ela. Cuscuz pra mim. Bom dia, bom dia. Estão sabendo da novidade? Vou revelar. Eu tava achando pouco as minhas responsabilidades e os meus trabalhos. E convidei. Quer dizer, um eu intimei. O outro eu convidei. E o terceiro achou que deveria vir e pediu pra vir. Os meus sobrinhos mais velhos. Os meninos. Pra morarem comigo. Por quê? Um estava andando trabalho. Gabriel estava andando trabalho. Não é mulher. Falando e não mulher, nada. Gabriel estava andando trabalho. Os outros. Não, agora falando sério. Eu comecei a ficar preocupada com alguns comportamentos deles. Algumas falas, sabe? Uns comportamentos meio agressivos. Uns brincadeiras meio machistas. Uns coisas assim. E... De logo... Um jacarinho levantei. Foi por mim assim. Se eu sofri, já nem sei. A queda agora é por mim. Depois... De amor próprio. O coração da gata fica sóbrio. Os homens unem. O sentimento. Mas é que eu tô amando. Ele já faz tempo. Linda, Lardine. Lemos um livro bem na vida. Por fora gostosa. Por fora gostosa. Por dentro. Gostosa também. Gostosa. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau.